Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Ih, cara, eu desenvolvi um negócio que era gastroenterocolite, que deve ser o que o Dudu Camargo tem. E esse negócio foi bizarro. Eu tava... Mas isso acontece o quê? O que é essa coisa? Cara, você caga num determinado momento. Por exemplo, eu tava com um problema enorme, que eu tava cagando todo dia às 6 da manhã. Ah, mas isso... Desculpa, não. Desculpa, mas isso não é um problema. É, o problema é que eu tava levantando às 8, né? Fica quentinho. Mudando o assunto de merda... Sai um pouco da merda. Daqui a pouco a gente pode retornar pra merda. Mas o que que tá acontecendo com o Matheus Ceará? Cara, ele cancelou todo. Falaram que é burnout, né? Falaram que é burnout, né? Burnout. Burnout é o solo da Bruna, Luiz. É verdade. Falaram que é burnout, que é... Pirou. É doente de rico, né, Bo? Você não vê um pedreiro falando que o burnout não poupa a obra. Não tem. Você não vê. Não, pedreiro geralmente perde o dedo. Não, perde o dedo e continua na obra. Não, já passei a fita isolante. Eu vi hoje no Léo Dias. Ele postou e sumiu. Ninguém acha ele. Eu acho que a mulher dele... Matou ele. Isso aí tem cara de mulher, sabia? A mulher matou. Pode cancelar o show. Pode cancelar o show. Não vou não. Finalmente ele vai ganhar um especial na Netflix. Brincadeira. Então ele cimentou. Cara, deve ter cimentado na parede a mulher. Você vai lá passar o chapéu pendurado. Você vai lá uma parede e tá mais pra frente. Brincadeira da parte. A gente brinca porque se fosse comigo, todo mundo ia zoar também. Fácil. Mas se for uma doença séria, tomara que ele melhore logo, né? Ele tava com todos os shows vendidos. É, eu só vi que ele cancelou tudo. Ele tava no Comet de Sampa amanhã com tudo esgotado. Inclusive, Comet de Sampa, se quiser, eu posso ir lá. A gente pode fazer no lugar dele. E eu tô vendo que você tá metidinho, né, irmão? Vai fazer tour no Canadá? Vou fazer tour no Canadá. A medida, hein, meu? Graças ao Ticara Catica. Não, vai tomar no cu. É, sim, mano. Graças a você. Vocês não têm noção, velho. Vocês mudaram, mas... A história do passeio. Ó. Tomou esse porra da Insider. Tomou. Falou na hora errada. Bateu 12 mil. Não tô vendo a memória. Bateu 10. Já bateu 10? Bateu 10. Então... Vai bola. Vamos falar com a Insider e já já a gente informa pra você. Se avisa a gente, Cadu. Pra prorrogar essa parada. Vamos prorrogar o Tica 15 pra vocês. Vocês são foda. 10 mil. Você, você... Você quer combinar? A gente é um Megazord. Quando junta, é. Aí é bom demais. Mas, mas... Tour no Canadá. Cara, a Tour no Canadá vai ser muito legal. Inclusive, vou pegar aqui os lugares só pra aproveitar esse marchãozinho e falar. Tem Vancouver? Tem Vancouver. Tá foda, velho. Tem Toronto? Pronto. Ó, vamos fazer Vancouver, Calgary. Você tava falando de Calgary? Calgary. 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 Eu falei em Calgary. Ottawa e Toronto. Dia 10, 11, 12, 13 de agosto. Pô, esse produtor tá levando todo mundo pra lá, né, cara? É legal. Legal demais. Mas não fala dos outros, não. Não, não, não. Ele já falou comigo, inclusive. Eu não sei. Eu vou ver a nome. Cara, esqueci o nome dele, cara. Ô, cara... Eu acho legal esses caras ser um corajoso, bicho. Sabe quanto custa uma passagem pra uma porra dessa, velho? Aí liga pro Sarra e ele quer levar a mulher, as duas filhas. Não. Não. Quando eu puder, tá longe da minha mulher. Eu nem votar no Canadá. Eu só menti pra minha mulher pra eu ir sem ela, cara. Não, mas votar... O Canadá é muito legal. Mas, mano, é muito legal. E eu volto a dizer, o Tica mudou muito a minha vida, mano. As piadas da minha irmã gorda, do fazendo rã. Você mandou a tua irmã fazendo rã pra mim, seu bosta. Não, mano. E a piada do passeio mudou muito. É bizarro. A minha também mudou bastante. É o inferno, né? E o bola? O bola caiu do dia em outra, já. Caiu. No queijo. O queijo... Ah, do tipo o rei. No redondo? O rei no redondo. Mano, é muito... E é um negócio que é muito doido, porque a galera vai se especializando nisso, né? Vai escondendo. O bola caiu. Você cai muito? Eu caio bastante. Então segura no meu pau que você não cai mais, já. Eu queria uma foda. Vai se foder, viado. Ele manda qualquer coisa. Qualquer merda. Você agora me rodeia e eu gosto. Rodeio o pau no seu foda. É, e daí? Não tem nada a ver. É. Ele lança qualquer coisa, cara. Pergunta pro Eduardo com a Gustavo Lima. Você gosta de rodeio? Gosto. É, gosto. Rodeio o pau no seu... Caralho, cara. Ele é o rei da quinta série. É o rei. Mano, eu amo. Você virou o rei da quinta série. E aí mudou, cara. E essas histórias são reais que a gente vai pegando e vai contando aqui. Isso que é o mais gostoso. Que a gente vai contando coisas que foram acontecendo de verdade, mano. As da minha irmã é um clássico. Eu chego no show, no final, eu abro pra perguntas. Eu abro pra perguntas. Porque eu faço o solo novo e no final eu falo, pô, vocês querem ouvir alguma coisa que vocês já viram ali? Mano, 100% pergunta do Ticaracatica e a história da irmã, mano. É 100% isso. Então é muito legal. E a irmã do Sarro é gordona. Eu sou padrinho de casamento do Sarro, tá ligado? Não, ela é gordona. Como é que chama? Deixa eu só falar uma coisa. Ela é gordinha. Ela é gordona. Ela me ligou outro dia. Ela é gordona. Ela falou, ó, a gente vai começar o mês de julho, a gente tá ajudando um centro espírita aqui perto de casa e a gente tá doando roupa pras pessoas que tão passando fome. Aí eu falei pra ela, ninguém que cabe na tua roupa tá passando fome. Tem que mandar pro circo do Patati Patatá. Eu adoro que ela gosta de tudo. Elas compraram uma moto numa época, mano. Moto? Você precisava ver ela na moto. Parecia o cara entregando água. Um galãozinho do lado, mano. Putijão de graça. É maravilhoso, cara. Depois você reclama, isso é gordofobia. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Não pode mais falar essas coisas. É minha irmã, é minha irmã, é minha irmã, pode. Ela deixa? Ela deixa, ela deixa. Ela deixa, é sangue boba. Não, eu fui padrinho de casamento do Sarro, tá ligado? Chegou lá, eu não conhecia a madrinha que ia comigo, entendeu? Aí foi sobrando só a irmã do Sarro, foi Sarro. E aí? Quem que é a madrinha? Quem que é a minha madrinha? Tá faltando poucas, né? Tá faltando poucas. Eu falei, calma que eu preparei algo especial pra você, filha da puta. Falei, nossa, vou entrar com as três irmãs dele. Falei, só tem uma. Falei, não, mas é três. Fui ver, graças a Deus, era uma bonitinha lá. Foi, então. Foi gente boa. Você tem quantas irmãs, Sarro? Eu tenho uma só. Vale por... Vale por... Engraçado que todo mundo na minha família é gordo, cara. O meu pai é muito gordo, o meu irmão é muito gordo. Mas você já foi gordo algum período da tua vida, não? Não, nunca fui gordo, cara. Então você não... Isso é filho do seu pai. Eu não sei se é meu. Mas não é porque a família não usa cocaína. É, talvez seja isso, né? Caralho. Tá leve o negócio. Agora é K9, agora é K9. Mas quebra carro de Uber, vira zumbi. Cara, K9 existe desde a época do trailer. É uma audição, velho. Jesus, irmão. Caripa do trailer pro Michael Jackson. Foi ali que começou. Caralho. Michael, já... Pelo amor de Deus, tá foda. São Paulo, tá foda, cara. Meu amor, essa porra de droga só vai piorar, tá? Vem K9, vem 17, 17. E a galera... É porque assim, tem diferença... Vamos diferenciar aqui uma coisa. De morador de rua, tipo mendigo, de usuário de droga. É diferente. O cara, às vezes, tá na rua, ele não é mendigo. Como assim? Não, o cara tá na rua, ele não é drogado. Ele não é drogado. Nem todo mendigo é drogado, entendeu? Ele não é mendigo é o quê? Advogado. Saiu, foi trabalhar, já volta. Ficou um pouco na rua. Ficou com a cigarro e voltou. É o Matheus Ceará. Você vai achar ele por aí, o moço. Não, mas é... Se ele sai da parede... É. Será que ele sai da parede? Eu já ouvi um mendigo com o carrinho do pão de açúcar. Eu falei... Caralho. Você tá trabalhando mesmo. Isso é fodido. Porrando o carrinho do pão de açúcar, mano. Mas o problema do morador de rua é que hoje ele é confundido com o drogado. Ele tá puto. É isso. É o que ele tá falando. Porque morador de rua é falta de oportunidade mesmo. Tem muito morador de rua que limpa o lugar onde tá, que cuida a pagagem. Não, e tem um cara que gosta de ser morador de rua por ser anárquico. Assim, ele não quer ser agosto. Tem, pra caralho. Eu já vi matéria. Já vi matéria. É claro. Mas quem gosta, num frio, pra cá eu gosto. Não, mas o cara, ele quer essa... Ele não quer pagar conta. É burnout. Ele não quer pagar conta. Ele não quer encheção de saco. Ele já... Fala, bicho, eu fico aqui de boa. Eu já vi uma matéria de cima. É, a família do cara deve dar um monte de problema. Chega uma hora que o cara liga o fôlego e o cara vira essa chave e nunca mais quer sair da rua. É difícil demais. Lembra que o Gugu dava a casa pros carros? Os carros voltavam pra rua tempos depois. Rafael William. É. Não, não é verdade. Não, mas ali era droga. Não, mas ali era drogada. Não, o que eu tô falando é, cara, acho que... O cara desiste de vida, o Sarro. O cara quer ficar na rua porque não quer pagar conta, não quer pagar um IPTU, não quer um boleto. Não quer ir trabalhar. Ele quer coçar o saco. Não quer ter obrigação nenhuma. É, cara. É isso. Se ele ganha rango, ele tem a... Olha o Sarro pensando, será que eu posso então? Eu tô vendo esse negócio do IPTU, né? Realmente. É brabo, irmão. É, o cara liga o fôlego e fala, meu... Tem gente que não quer, mas cara, eu quero te... Eu vou te levar pra um lugar... Não quero, cara. Só me deixa aqui, cara. Você conhece minha mulher? Você não conhece minha ex-mulher? Meus filhos, tudo louco. Meus filhos loucos. Dá trabalho mesmo, né? Vou morar aqui na Joaquim Eugênio de Lima. Isso, cara. Onde você mora? Eu moro no Alto de Pinheiro. Mas eu fico pensando, mendigo. É óbvio que a analogia é muito esquisita. Mas você pensa... Tipo, mendigo, ele pode morar em qualquer lugar, né? Por que ele mora na Sé? Por que é isso, né? Ele pode morar em Alphaville. Jardim Europa. Não pode morar em Alphaville. Mas tem lugar que tocam ele, né? É tipo, porque o pombo... Eu sempre fico pensando no pombo da Praça da Sé. Ele pode voar. Vai morar aqui em Santos, cara. Aqui do lado. Praia, bonito pra caralho. Por que Santos, velho? Porque é o mais perto, né? Deve ser cansaço. Ah, mas vai pro Guarujá, então. Guarujá tem muito... Ele tá dando muito aço voar. É, vai pro litoral. Fica aqui na Sé. É que aqui, nego, dá muito milho. Mas isso que eu falo, tem comida, né? Na praia tem pastel, cara. É, mas ali acho que ele já tá acostumado. Já tem onde dormir, entendeu? Ele não é de migração. O pombo não é, né, Bola? Não, não. Bola é biólogo. Você sabe por que os pássaros vão voando pro sul no verão? Não. Se eles fossem andando, ia ser cansativo pra caralho. É muito longe, né? É.